Eu tinha parafolia em Mosqueiro, isso foi em 1996. E a minha mãe alugou uma casa para a gente passar o veraneio. E eram três casas, e na última casa, por coincidência, um amigo do meu irmão, que tinha um carro, ele estudava na escola técnica, antigo Cefete. E ele estudou com ele, aí se encontraram e tal, nós fomos para a praia durante o dia, e à noite a gente ia para o bloco, acabamos nos atrasando. E aí tinha um bosque, do lado, as casas eram aqui, tinha um corredor, tipo esse aqui, e no final tinha um engarapé, e dobrando pela esquerda tinha a entrada de um bosque, que dava lá na 16. Aí ele falou, bora cortar caminho pelo bosque para a gente chegar, porque o nosso bloco já estava na rua, né? Tá bom, e nós fomos pelo bosque. Quando chegou no meio do bosque, o carro morreu. E era um breu, assim, no meio da floresta mesmo. E só a luz da lua, a lua cheia. Aí pousou em cima do carro, assim, um pássaro enorme, negro, muito grande. Aí deu aquele assovio da matinta, né? É, e eu não, a gente começou a ficar desesperado, gritamos, gritamos, aí ela bateu a asa, quando bateu, quebrou os vidros do carro. E a gente começou a bater, né? O carro bateu em cima, aí ela voou. Nesse momento que ela voou, o carro pegou. Aí nós fomos para o parafolia, a gente se divertiu como se nada tinha acontecido, né? Aí voltamos para casa. Nesse momento que a gente voltou para casa, minha mãe olhou pelaquela janelinha da porta e falou assim, Olha, entra rápido, entra. Mas por que não? Entra logo. Porque a matinta está rondando a casa. Aí a gente entrou, né? E ficamos lá, e ela começou a contar que depois que a gente saiu, a matinta ficou rodando, rodando. E ela assoviava e batia nas vidraças, nas paredes, no telhado. E voava, e depois voltava de novo. Começou de novo. Ela fazia a mesma coisa. Ela assoviou e começou a bater nas janelas. Começou a quebrar as telhas do telhado. Aí a minha mãe lembrou que se você fez esse tabaco, ela deixa a gente em paz. E aí ela falou, volta amanhã bem cedo que eu te dou um cigarro. Aí ela foi embora. Passe de imagem. Isso era umas quatro horas da manhã. A gente começou a ficar conversando sobre isso e tal. Aí com seis horas, enquanto minha mãe abriu a porta, tinha uma velhinha na porta, bem magrinha, de cabelo branco. Aí ela olhou pra ela e falou assim, Bom dia, minha filha. Você pode me dar um cigarro? Aí a minha mãe é, essa é a matinta. Aí foi lá, pegou o cigarro do meu pai, com muito medo, tremendo. Não entregou pra ela. Ela falou pra mim assim, Essa é a matinta. Tenho certeza. Aí eu, curiosa, né? Eu era adolescente, curiosa. Eu fui seguir a velhinha. Ela entrou na casa daquele amigo do meu irmão. Aí eu fiquei assim, né? Bati lá na porta. Falei, bom dia, tudo bem? Ele falou, tudo bem? Eu falei, desculpa, mas tem uma velhinha aí? Ele falou assim, tem. Por quê? Eu falei, não, porque eu vi ela entrando aqui. Ele falou assim, Olha, essa daqui, ele abriu a porta e mostrou a avó dele. Caquética, sentada numa cadeira de rodas. Ela não se mexia, vegetando. Mas era a mesma velhinha que eu vinha andando, que pediu cigarro lá pra gente. Aí eu falei assim, Tu tem certeza? Não, eu falei assim, Ela não anda? Ele falou, não. Mas ela acabou de sair lá de casa. Ele olhou pra mim e falou assim, Que brincadeira é essa? Eu não tô gostando dessa brincadeira. Eu falei, não, mas eu segui ela. Ela acabou de sair lá de casa. Ela pediu cigarro pra minha mãe. Ele falou assim, Olha, eu não tô gostando dessa brincadeira não, tá? Fechou a porta na minha cara. Aí eu corri lá pra casa, Fui contar pra minha mãe. Tava contando pra ela. E aí ele passou com o carro, Com todo mundo dentro. Sumiu. Meu irmão perdeu o contato. Nunca mais gente ouviu falar neles. Ela falou, É que eu tenho certeza que essa velhinha era uma tinta.